Observe o seguinte texto. Existem hoje três teorias que tentam explicar a extinção dos dinossauros em nosso planeta. Cara, então há teorias, tem três teorias, que tentam explicar a extinção dos dinossauros em nosso planeta. A primeira é a teoria de uma possível catástrofe cósmica. A segunda é o choque de um meteorito gigante na superfície da Terra. A terceira é a de uma mudança climática progressiva. Então há três teorias e essas teorias tentam explicar a extinção dos dinossauros. Essas três teorias foram criadas a partir de uma relação lógica entre elas e o desaparecimento dos dinossauros. Tal relação lógica pode ser corretamente identificada do seguinte modo. Então vamos lá, vamos observar aqui as alternativas. Então essas três teorias, aqui nessa estrutura do texto, ok? Essas teorias transmitem um raciocínio de relação de causa e efeito entre acontecimentos diversos. Então vamos observar aqui, vamos voltar aqui, vamos perceber o seguinte. O terror, eu posso entender que cada teoria dessa, vou marcar em cor amarela, cada teoria dessa, ela pode ser uma causa da extinção dos dinossauros? Sim. Se eu encontro então três causas, significa que são três causas de uma consequência. Qual é a consequência? A extinção dos dinossauros em nosso planeta, correto? E aí você vai perceber que cada teoria, cada teoria é uma justificativa diversa da outra. A primeira é de uma possível catástrofe cósmica. Depois, o choque de um meteorito gigante na superfície da Terra. E uma outra, a terceira, é de uma mudança climática progressiva. Então, para a extinção dos dinossauros, eles colocaram três possíveis causas em cada teoria aqui. Tudo bem? Então, é um raciocínio de uma relação de causa e efeito, causa e consequência, entre acontecimentos diversos. E aí você vai perceber aqui quais são esses acontecimentos diversos. Cada teoria mostra um acontecimento diverso do outro. Concorda comigo? Então, há uma relação de causa e efeito? Sim, cada teoria é uma possível causa da extinção dos dinossauros. Ok? Cara, tem a ver. Tem a ver. Mas vamos à próxima. Letra B. Um raciocínio encadeado, de forma que cada uma das teorias é causa da teoria seguinte? Então, será que, na realidade, nós não temos três causas espalhadas, né? Cada uma de um tipo, não. Na realidade, uma levou à outra. Será, aterrou? Que ele quis mostrar esse encadeamento? Significando, então, que primeiro houve uma catástrofe cósmica, e essa catástrofe cósmica levou ao choque de um meteorito gigante na superfície da Terra? Não, né? E que esse meteorito levou a uma mudança climática progressiva? O que o texto, pelo menos o texto, não indica isso pra gente. Concorda comigo? O que o texto falou, que há três teorias. E aí, uma delas pode justificar a extinção dos dinossauros. Concorda comigo? Mas não que haja ali, né? Mas não que houvesse ali uma ligação entre elas, de causa e efeito entre elas. Ok? Beleza. Então, não cabe esse encadeamento, porque o texto não trouxe pra gente nenhum elemento que nos comprovasse isso. Correto? Então, fica fora esse raciocínio encadeado, e cada uma da teoria é causa da outra. Um raciocínio analógico, isto é, por comparação, que estabelece semelhança entre as várias teorias citadas, ele quis, então, ali nesse caso, buscar a semelhança, ele quis mostrar algum elemento comparativo, buscando a semelhança de cada um, pelo menos numa frase final, ele teria que buscar a semelhança. Mas isso você percebe que não cabe no texto, o texto não traz isso pra gente. Correto? Então, não tem esse raciocínio analógico, a comparação, tá? Buscando uma semelhança entre eles. O texto não mostra isso pra gente. A letra D. Um raciocínio que se apoia na autoridade de estudos realizados por centros de pesquisa importantes. Na realidade, o que a questão está cobrando aqui é a estratégia argumentativa, né? Então, ela coloca ali uma relação de causa e efeito, sim, há uma relação de causa e efeito, sim. Há três causas, há três possíveis causas para um efeito que é a extinção dos dinossauros, beleza? Mas, a gente não percebeu ali o encadeamento de relação de causa e efeito entre as teorias, ok? Também há a estratégia argumentativa do raciocínio de pura analogia, né? Que é a comparação. Mas isso não está no texto. Depois, a gente também sabe que existe o argumento de autoridade. Quando você cita uma autoridade naquele assunto, beleza? Ou, de repente, estudos científicos que comprovam isso, que aqui também não houve, ok? E um raciocínio que mostra uma cadeia cronologicamente progressiva de fatos, representados pelas teorias expostas, cara, isso daqui, basicamente, é o mesmo que foi falado desse raciocínio encadeado aqui, em que a primeira teoria é a causa da próxima e essa segunda teoria é a causa da próxima. O texto não mostra isso pra gente. Então, a gente percebe que a alternativa A é a melhor resposta. Por quê? Porque cada teoria aqui é uma causa diversa da outra, beleza? É uma possível causa da extinção dos dinossauros. Somente isso. Essa ligação entre elas não há aqui. Tudo bem? Segura aí. Segura aí.